Socorro Uma alma mesmo que penada Me entregue suas penas Já não sinto amor nem dor Já não sinto nada Socorro alguém em teu coração E esse já não bate nem apanha Por favor Uma emoção pequena qualquer coisa Qualquer Coisa que se Sinta Tem tantos Sentimentos deve ter Algum que sirva Socorro alguma Rua que me dê sentido Em qualquer cruzamento Acostamento Encruzilhada Socorro Eu já não sinto nada Nada Em qualquer cruzamento Acostamento Encruzilhada Socorro Eu não estou sentindo nada Eu não estou sentindo nada Nem medo, nem calor, nem fogo Não vai dar mais pra chorar Nem pra rir Socorro Alguma alma mesmo que penada Me entregue suas penas Me entregue suas penas Já não sinto amor nem dor Já não sinto nada Já não sinto nada Tem tantos Tem tantos sentimentos Deve ter algum que sirva Socorro alguma rua Que me dê sentido Em qualquer cruzamento Acostamento Encruzilhada Encruzilhada Socorro Eu já não sinto nada Em qualquer cruzamento Em qualquer cruzamento Acostamento Encruzilhada Socorro Em teu coração Em qualquer cruzamento Acostamento Encruzilhada Socorro Socorro Alguma rua Que me dê sentido Em qualquer cruzamento Acostamento Encruzilhada Socorro 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 Ecran Obrigado.